Comer é um prazer. Em excesso, é pecado capital com nome próprio. Viajando então, fica ainda mais difícil. Ninguém acorda no seu melhor quando está de dieta em hotel. Comemos em momentos de alegria, romantismo, reunião de família, depressão, ansiedade e está até mesmo na nossa memória afetiva. Eu sou Rafaela Coelho, coach nutricional. Eu, Alex Ferreira, pelo mundo. Vamos te ensinar a reeducar o seu corpo, estabelecendo uma relação saudável com a comida. Mesmo quando viajando. Música Rafa, dessa vez o Com Fome de Viagem vai fazer uma viagem diferente. Alex, a gente está no interior da Bahia. E eu quero desafiar minha coach nutricional a me ensinar tudo sobre o queijo. Vamos aprender tudo sobre o queijo e como essa iguaria proteica maravilhosa chega à nossa mesa. Serve até para quebrar jejum, não é, Rafa? Também, vamos saber tudo. Vamos te mostrar o que o queijo tem para oferecer ao seu corpo e à sua alma. Bem-vindos à Rota do Queijo. Eu quero todas as informações da minha nutricionista sobre a produção de queijo. Alex, vamos lá. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar uma bota de trabalho. E eu achei que isso daqui era bota de fazenda. É uma bota de fazenda estilizada. A gente precisa botar uma bota de trabalho. Vamos tirar o leite agora? Então vamos lá. Tchau. 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 Esse trabalho que você faz, Roque, aprende em estudo, curso, aprende de pai para filho? Como é? É. Às vezes, eu mesmo comecei de pai para filho. Mas a gente faz curso. Muitos cursos. Eu fiz disseminação para disseminar, curso de vaqueiro, curso de doma. Tudo a gente faz. Aí aparece a turmada e vai passar o curso para a gente. E você disse que aprendeu de pai também, né? Ah, pai. Principalmente de pai. Pai é o melhor professor. É, né? Com quantos anos você começou, Roque? Dez anos. Dez anos eu já estava tirando leite, mas nem o pai. Então é trabalho, mas é lazer, memória afetiva também, né? Tudo junto. Muito. Isso aqui a gente faz com tanto gosto, tanto prazer, que para a gente é como se estivesse divertindo, brincando, trabalhando e divertindo. Isso é muito bom para nós. E você começou com dez, foi? Dez anos. Dez anos eu estava tirando leite nas meu pai. E faz quanto tempo isso? Isso faz cinquenta anos. Você está com sessenta anos. Sessenta anos. Começou com dez. Rapaz, é muito conhecimento, né, Roque? É, aqui é uma prática, né? Muita prática. E aí a gente vai aprendendo, aprendendo com o tempo e a gente vai aprimorando. E aí vamos levar esse leite? Vamos. E aqui fica na geladeira, né? É. Quantos litros num balde desse, Roque? Quinze litros. E dá o quê? Duas vacas aí? É, na média de duas vacas. E se eu abrir aqui? Está começando a encher, né? Agora que a gente viu como tirou o leite, a gente precisa acompanhar o caminhão do leite e ver para onde vai esse leite que sai da fazenda. Rafa, dois mundos se unem aqui. O mundo rural e o mundo da cidade. Vamos seguir o processo daqui onde começa a vida rural. Vamos seguir o caminhão do leite. Rafa, eu queria apresentar a você, duas queridas, a Samila e a Valentina. Elas sabem tudo sobre o processo de produção de leite. Conta aí para a gente, quando esse caminhão chega, o que é que acontece? Ele chega para ali no lavador, onde tira todo o excesso de sujeira dele antes dele encostar na plataforma. Então tem que lavar o caminhão por fora também. Isso. Porque tem uma coisa interessante aqui, né Samila? Na zona rural aqui, Alex, não tem asfalto. Então principalmente quando chove, o caminhão deve chegar aqui cheio de lama, porque é tudo terra, né? Aterro na zona rural. Ele chega muito cheio de lama. E você precisa proteger todo o leite que está dentro dessa camada de lama. E evitar também essa contaminação que ele vem trazendo de lá de fora, né? E aí a gente traz ele e aí passa, onde tira todos os resíduos, faz uma pré-lavagem externa para que ele possa encostar onde vai descarregar esse leite. E aí lá vai ser retirada uma amostra. Aí essa amostra vem diretamente do laboratório. Uma amostra que vocês colocam nesses potinhos aqui, nessas garrafinhas. Então na verdade vocês tiram a amostra antes de você descarregar em um caminhão inteiro. Isso. Ele só pode ser descarregado depois que ele é aprovado pelo laboratório. Se não for válido, aquele leite vai todo embora. Isso. Ele vai ser descarregado. Então acontece de um caminhão inteiro não passar, não poder. Pode acontecer. Pode acontecer. Por isso que hoje a gente tem um trabalho de campo hoje, né? Que conta com alguns colaboradores que fazem esse trabalho preventivo. Para que ele nem chegue até a gente. Para que lá mesmo sejam consertados todos os problemas de campo. Para que o leite que chegue aqui, ele já chegue ótimo, né? Porque ninguém quer perder um caminhão de leite. É um prejuízo muito grande. Um caminhão de leite desse tem quantos litros de leite? A gente tem os caminhões menores com 8 mil litros. Mas a gente tem caminhão grande que chega até 15 mil litros. 15 mil litros de leite. Quando ele chega aqui, ele já tem uma rotina padrão de análise, né? O leite chegou, o primeiro teste que a gente faz é o de antibiótico. Por quê? Porque o leite não pode ser recebido com nenhum tipo de resíduo de antibiótico, né? Porque esse leite, ele vai produzir, caso fosse. Mas aí, um leite que tem antibiótico, ele dá problema na fabricação. E ele pode estar levando para a sua mesa uma contaminação. Se você for alérgico a algum medicamento e ingerir esse, é um dano muito grande. E crianças que se alimentam desse produto, né? Tá, agora uma pergunta. Esse antibiótico, o leite é contaminado por esse antibiótico como? É por algum remédio que você dá ao animal, pela qualidade do capim? Ou tem pecuária que coloca alguma coisa? Através da vacinação. Da vacinação do animal. Vacinação de animal. Às vezes até o banho, né? Como eles falam, para poder pudelezar e tal, os animais. Esse vai direto para a correntinha e chega até o nosso leite. Esse, esses antibióticos, a gente faz teste. A gente tem um kit de sete, sete classes de antibiótico, né? E aí, esse leite todo, quando chega, ele é conferido antes do antibiótico. O leite com antibiótico, ele não pode de jeito nenhum ser processado. Ele tem que ser feito o descarte do leite. Outra informação. Por isso, você tem que cuidar bem das vaquinhas lá, viu? Porque senão, o seu leite vai ser descartado aqui, né? Se não vacinar direito, gente, tem um controle dos animais. Não é só sobre o leite, mas quando você produz animal, que você vende animal, tanto para o frigorífico ou qualquer parte do animal que você tem, de fato, que cuidar. Existe um controle, uma tabela de vacinação. Como é feito com a gente, né? E existem órgãos que vão supervisionar isso, que vão fiscalizar isso, que vão na fazenda. Vão saber se você está dando toda a vacinação no gado. Existem épocas e campanhas de vacinação para o gado e a gente, de fato, precisa cumprir todo esse calendário, vendendo ou não leite, né? No caso do leite, é até mais importante. É, querendo ou não, cuidado da saúde animal, né? E assim, cada medicamento, ele tem uma carência. Então, você pode continuar dando antibiótico para o gado, tratando dele. Mas, desde que com responsabilidade, esse leite não chegue para a gente. Se você vai fazer uma vacinação animal e aí você vai lá, aplica o antibiótico, você tem que olhar no rótulo, ler a mula do seu medicamento para ver o tempo de carência. Tem medicamento que vai ter seis dias de carência. Então, esse leite não pode ser coletado para o consumo humano, né? Então, isso aí você tem que fazer o encaixe do leite. Depois dessa aula, né? Vocês podiam continuar dando a aula lá dentro. Na produção? Vamos ver como é, né? Como é? Como faz esse queijo? Pode entrar, como é? Quais são os cuidados especiais? Para vocês poderem entrar nessa fábrica, vocês precisam estar todos equipados, né? Seguindo realmente o padrão de higiene. Vai ter que lavar bota, higiene da mão. Vamos usar pouca, máscara, bota descartável e já leve descartável. Adoram fantasia. Vamos lá. Alex, está chegando um... Uma fantasia aqui, né? Fantasia aqui pra gente. De aprender tudo como coloca. Pode vir, Valentina, vem. Bota por cima, né? É. Aqui é uma bota descartável, né? Ah, isso é uma bota descartável. Aí você vai calçar por cima do seu calçado. É. E eu coloco. Mas vocês não precisam, né? Porque vocês já estão com a bota... É, a bota... Quando a gente usa a bota de plástico, a gente faz a gente da forma normalmente. Tá. Aí a gente tem um joelho. A pessoa se prender também. Ah, o nó atrás, entendi. Ele é grande, né? Eu sou baixinha, então eu já estou vestida. Quase pronta. E agora, gente? Será que eu não vou conseguir? Você não vai poder entrar. Não pode, não. Ah, Alex. Se você não tiver realmente dentro do padrão... Pô, Deus. Se não tiver, não pode entrar. Esse jaleco, ele é descartável, né, gente? Descartável. A gente usa depois... Descarta. A gente usa depois, descarta. Mas o de vocês, eu sei que lava todo dia. Isso. Hoje a gente pode subir uma lavaderia, né? Aqui dentro da própria empresa. Todo dia, no final do expediente, a gente tira o jaleco, a parra do uniforme. Então, na verdade, o uniforme de vocês nem levam pra casa. Nem leva mais pra casa. E lava, passa, estenta, tudo certinho. Porque antes, por você levar pra casa, poderia ter uma contaminação, né? Não tinha como garantir, né? É. A higienização, se foi higienizado correto. Muita gente jogava junto com outras roupas, o que não pode, né? Porque é um uniforme que você tá exposto dentro da fábrica. Então, esse uniforme hoje, pra poder falar, vá, ele segue todos os parâmetros, né? Todos os processos. E o patrão está dentro da fábrica, só pra eu não falar a peso aí. Tem dois, tá, vê? Na indústria de alimentos, você não pode ter contato. Aí, aqui, a torneira é acionada com o pezinho. Ah, tá. Isso. Aí, aqui, tem todo o processo de hidritação, aí, ó, sabonete, tá? E aí, você lava entre as mãos, aqui, a unha, assim, tá? E entre os dedos. Isso. Aí, faz inchado. Aí, você seca sua mão, por favor. Aí, você coloca aqui. Dessa vez, a Rafa não deu sorte. Toda aquela maquiagem, pintura na unha, não foi bem-vinda no processo de produção do queijo. Então, ela não foi autorizada a entrar. Só eu, pra trazer essas imagens pra vocês. Você disse que quando o leite sai do pasteurizador, ele entra ali naquela primeira máquina, não é? Após ele ser pasteurizado, ele é padronizado pra ter o teor de gordura ideal pra produção do queijo. Quando ele é padronizado, ocorre o desnate desse leite, onde sai o creme do leite, a gordura do leite. E esse creme, que também é pasteurizado, vai pra primeira máquina, lá, pro maturador, onde vai atingir a temperatura de 8 graus, pra poder, depois, virar manteiga. Ali, naquela parte, na primeira parte, onde era o leite, ele vai ser adicionado todos os aditivos, né? E aí, depois, quando é colocado o coagulante, aí é a hora que, realmente, ele vai fazer essa separação. A gente viu a queijo mate, que tinha a separação já, porque ela já tava cozida, já tinha atingido a temperatura, né? O ponto da massa pra ela poder descer, pra o dreno, onde ir lá, que é a parte que, realmente, tira o que é soro, pra poder voltar pra fora. E o que é massa vai ser informado pra virar o queijo. E o lá que vai 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 virar o queijo. E depois que o queijo tá pronto, já embalado, ele ainda tem que ficar um tempo, né, refrigerando. Eu vi ali nas câmeras que o queijo já tava embalado, mas ainda assim tinha umas datas ali que o queijo tinha que ficar, né? Isso. Ali trata-se do prato, do minhas, ele só tem uma maturação, né? O nosso tropical, por ele ser um queijo fresco, ele só vai aguardar a análise. O laboratório coleta uma amostra daquele queijo, né, o tropical, pra ele ser fresco, ele não precisa ficar madurando. Mas aí ele traz uma amostra, faz a análise dele, pra que ele realmente esteja seguro pra esse corpo humano, né? Então ele tá dentro dos padrões. Dentro dos padrões, né? Que é fisicoquímica de padrão e microbiologia também tem de cada produto. Aí ele traga pra cá, a gente analisa, espera os resultados pra poder liberar esse queijo ou manter ele em observação. E aí ele vai pra mesa das pessoas. Isso. E no caso lá que você viu com aquelas datas, é o prato que ele precisa realmente fazer uma maturação. Eu tenho uma dúvida. Todo mundo sabe que vaca come capim, mas e ração? Muda alguma coisa no processo do leite? No processo, não, né? Agora, a questão da qualidade, né, só adiciona realmente a qualidade. A alimentação da vaca vai interferir diretamente na qualidade do leite. Na proteína, na gordura, nesses aspectos. A proteína e gordura, por exemplo, são aspectos que podem melhorar o rendimento da fabricação. Então, assim, é sempre melhor um queijo que um leite com mais proteína. Então uma vaca bem tratada, ela vai gerar um leite bem tratada também. Isso é diretamente relacionado com a alimentação dela mesmo. A própria qualidade. Capim ou ração mesmo. É, agora no quesito fabricação, continua a mesma coisa, né? Só que a vaca pode render mais. Isso. A vaca pode dar mais leite se ela for mais bem tratada. Aí, hoje, pra hoje trabalhar na empresa de alimentos, o que que precisa? Antes, o próprio colaborador, ele passa por uns testes de laboratório, ele passa por um médico, onde vai dizer que esse colaborador tá apto ou não a manipular o alimento. Por isso que quando vocês entram, tem muita gente com mão e tal. Aquele colaborador, ele é inspecionado desde a hora que ele chega. Por quê? Porque o colaborador, ele não pode usar perfume. Eu fui, eu fui, eu tô, eu tô, eu tô, inclusive fora dos padrões aqui, porque eu tô com brinco, eu tô com, né? Foi perdoada a primeira vez. Um pouco aqui, tá? Vocês, por exemplo, não tão com nada, porque não pode ter... Não pode. Não pode ter um esmalte, nada. Maquiagem, nada. Nada, maquiagem, nada. E... Tô toda errada. Perfume, hidratante, nada. Porque o que que ele é muito sensível no processo de fabricação, ele absorve qualquer cheiro diferente que tá presente na casa. Já que você citou, inclusive, essa parte aí da... do colaborador tá atuando pra manipular o alimento, a gente tem semanalmente também análise de suave, que a gente coleta da mão do colaborador e faz a análise microbiológica pra ver a análise de micro-organismo como polipol. Então, em pingos alguma coisa. Isso, se ele tá, né? Se ele tá fazendo a enxergação correta, que ali na lavagem de mão você vê que tem todo aquele processo, né? Entre os dedos, unha, porque isso aqui é uma casa de poliperação. Se ele entra com a contaminação, ele vai contamar tudo. Principalmente porque tem contato direto, né? Isso. Então, a vaca tem que ser bem tratada, o leite tem que ser bem tratado e o profissional que tá manipulando os dois tem que ser bem tratado também. A roupa que usa tem que ser tudo. A roupa que usa também. É tudo. Tudo da roupa também. Então, tem que dar uma ração boa pra vaca, né? Vamos dar uma ração boa pra vaca, né, Rafa? Então, gente, só depois... Vamos dar uma passadinha ali, vamos dar uma passadinha rapidinha pra alimentar essa vaca. Vamos contar essa vaca que vem pra cá. Rafa, vamos pegar a ração aqui? Esse é o exercício do dia, né? O saco tem 30 quilos, Rafa. O exercício já começa aqui. E aí, como é que eu vou colocar isso aqui em cima? Põe ele aqui. Aqui assim mesmo? Ele aguenta, né? Aguenta aí. Vamos dar ração, né? Bora. Até demora de responder. Só depois desse processo inteiro, aí sim a gente pode degustar de um queijo maravilhoso na nossa mesa, tomar nosso café, né, Alex? Fazer uma boa noite de queijo e vinho. E eu achei, Rafa, que leite era tudo igual. Meninas, vamos ver agora se esse queijo passa no controle de qualidade da nutricionista. Muito bom. Dá pra quebrar o jejum com esse queijinho, Rafa? Com queijo pode. Mas eu sei que o povo aqui da Bahia gosta de colocar um negócio em cima, um açúcar, melaço, maple syrup. Pode não. Queijo, sucesso. Então, passou, né, Rafa? Oreca e cor. Agora vamos ver aqui. Eu sou suspeito. Eu sou suspeito, né? Muito bom, gente. Muito bom. Muito bom. Pois é, né, Rafa? Pelo que eu tô vendo, da extração do leite à preparação do queijo, existem centenas de quilômetros de distância, dezenas de profissionais altamente qualificados, horas de estudo, faculdade, formação, mestrado e muito carinho, muito amor. Você viu, Alex? O processo que o leite passa pra essa iguaria chegar na nossa mesa. E é uma arte milenar, relatada dos tempos bíblicos e tá aqui até hoje. Exatamente. Você comentou também, Alex, que o queijo é uma proteína boa pra gente tá quebrando o jejum intermitente. Será que é boa? É boa, sim. Óbvio que a gente quebra o jejum, a gente sempre opta pelas comidas de verdade. Então, as proteínas das grandes famílias, carne, frango, peixe, são sempre as melhores opções. Fugir um pouquinho dos embutidos. Mas se você quebrar o jejum com queijo, com certeza o seu corpo não vai elevar o pico de insulina. Então, pra aquelas opções rápidas, pra quando a gente tá na rua, comer um queijinho, principalmente antes de comer alguma coisa que tem um alto terror de açúcar, é a melhor opção. E é também uma ótima comida pra os eventos sociais, né, Rafa? Exatamente. Quem não gosta de uma tábua de queijos? É muito bom pra quem segue uma dieta com baixo teor de carboidrato, seja ela low carb ou cetogênica, você ter uma bandeira de frios, né, e incluir todos os tipos de queijo. Lembrando, Alex, que a gente tem, assim, duas categorias que a gente separa bastante o queijo. Os queijos brancos e os queijos amarelos. Normalmente os queijos brancos, eles são considerados mais fit, eles são queijos mais magros. E os queijos amarelos, a gente tem aqui até duas opções, são queijos mais ricos em gordura. Vai falando, Rafa, continua falando. São queijos mais ricos em gordura. No caso de estar seguindo uma dieta com baixo teor de carboidrato, onde a importância, né, dessa dieta é você não elevar o pico de insulina, não tem tanto problema. Na verdade, é até recomendado que você inclua na sua dieta os queijos amarelos. Por quê? Porque eles são ricos em gordura. E nesse tipo de dieta, o seu corpo vai estar usando a gordura como fonte de energia. Então não tem tanto problema você estar ingerindo um teor maior de gordura. No entanto, normalmente os queijos ricos em gordura, eles são queijos mais calóricos. Então o ideal é a gente achar um equilíbrio entre estar consumindo o queijo e oferecer um queijo mais rico em gordura, porque o seu corpo vai estar queimando gordura. No caso das dietas com baixo teor de carboidrato. Se você estiver seguindo uma dieta flexível, por exemplo, óbvio que os queijos mais magros, eles vão ser mais recomendados. Dicas maravilhosas da nossa nutricionista. Dicas maravilhosas da nossa nutricionista.